Esse é um remédio! Eu sou fanática, eu sou fanática E como ela baila, são pecaderas como se fueram de plástico Oh, wow, wow, ela tem um guia Ela tem me dando o coração acelera É uma bandera, ah Me faz sentir tu pacha cool, baby, tu pacha kuzzi Elja é diferente, não lhe gosto com a minha música Vamos para a clã de tu, tranquila Não vai passar ninguém, se anda com os filhos New track Para a fluta, porque eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, eu caso Vamos brincar de amar, somente eu e você O que se trata? Carro de alta gama e um flow por el que mata Esto é perreo pesado, palo perreo e pala gata Rampa de diseñador, que nem sei como se chama O pala moneta e espera todas as pessoas que me chamam Carro de alta gama e um flow por el que mata Estamos encurasados de flow, estamos passados Nadie se passa comigo, eu o tenho amenazado Eu mando uma bala que te caiga atrás Tu diz que é que não dá para ven e para esta pelea Almova até o ambiente, a amor e a garganta Pasado de piqueta na calle, nadie me aguanta O jefe, a bestia, a para, a planta 300 mil dólares por party, nadie me aguanta Todos van para baixo, yo para arriba e para arriba No querida me hizo Ante anoche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, la gente está 3-3, 3-3, 3-3, 3-3-3, 3-3, 3-3, 3-3 Te ofrece, É que me encantas tanto Se me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tu me tienes loca I hear my one day catty from my head Now you are one day catty to my bed No tell me, no, no, no You could be my partner No need to party I feel like what you're doing Or a baby catty A todos los tronchecinas Dale, dóblate Hasta el piso, bájate Cuando estés en el suelo, baby Arrodíllate Yo acá la veo Tienes la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Ah, hipnoticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco cojones Lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Para sentirla bien Tiene la amiga y le estamos también Ella nos anda con bici de cien Ese booty un malocotón Te gusta perrear tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro sientes la presión Mami You could travel the world But nothing comes close to the golden coast You could travel the world You could travel the world